É um exemplo de sucesso da gastromotiva, né? Hoje você é um chefe, né? Isso, sou chefe de cozinha. E antes de você conhecer o projeto, você imaginava trabalhar com cozinha? Eu sempre trabalhei com cozinha, comecei a trabalhar muito cedo. Mas eu não tinha muita perspectiva de crescimento. E assim, o curso me deu esse start de quebrar barreiras. Você ia falar dele, você disse que ele exatamente era esse exemplo, né? É, eu acho que o jovem vai descobrindo o seu potencial e depois ele vai continuando e exerce sua função na sociedade como profissional e como cidadão. Acho que a gente vive isso, a gente esqueceu disso, né? A gente vive hoje num mundo que cada um está muito procurando o si, o si próprio e a sua sobrevivência. A gente vive num país que a gente tem que fazer isso. Mas depois você entende que você está vivendo numa sociedade. Eu acho que todo mundo que está vendo esse programa, eu quero que entenda que a comida, ela pode ser um fator de transformação, de gerar identidade pessoal, de criar pontos. Quando você é obrigado a cozinhar e ir atrás de um bom ingrediente, você vai cozinhar com um bom ingrediente. Você quer o menos processado possível como chefe e o mais pronto, como se fosse uma manga catada na hora. Você quer comer na hora, você quer transformar aquela manga no menor período. É a mesma coisa nesse curso, você tem que valorizar a pessoa e trazer o melhor dela. Hoje você é também um professor, você se sente um multiplicador. Você tem essa preocupação de passar hoje o que você já aprendeu? O que você sente, como você percebe que os outros olham pra você hoje? O que mudou? O que mudou é que eu não tinha perspectiva nenhuma. E às vezes eu vejo isso nas turmas. As pessoas às vezes duvidam do próprio potencial. E eu procuro passar meu exemplo e mostrar, não, você pode chegar, mas você tem que correr atrás do que você quer. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu era auxiliar do auxiliar de cozinha, eu era auxiliar trainer. Ganhava menos que um salário mínimo. E hoje em dia eu sou um chefe de cozinha pós-graduado. Então, lógico que teve toda uma trajetória pra isso. Não é fácil o tempo de curso, eu passei dificuldade pra pagar a condução do meu curso. Eu comecei a fazer serviço extra de noite pra conseguir pagar a minha condução. E quando eu saí do curso, foi super fácil de arrumar emprego. Só que assim, a área de gastronomia é uma área meio complicada. E assim, eu sabia que eu queria ser chefe de cozinha. Só que, quando eu saí do curso, em um ano eu troquei oito vezes de serviço. Mas a gastromotiva me ajudou a não desistir do que eu queria. Então, tipo, eu podia ter desistido. Ah, vou mudar de área, né? Eu já troquei oito vezes de serviço em um ano. Mas não, eu sabia que eu queria ser chefe de cozinha. E agora você é de um restaurante em São Paulo. Isso, eu sou chefe de cozinha do Zim Café. Na verdade, então, ele com essa experiência, quando ele disser pra outros, que não é fácil, mas que é possível, vai ser muito mais fácil de acreditar, né? É, a cozinha é um trabalho muito cansativo, é difícil, ela exige muito de você. Mas a comida, eu acho que ela tem esse potencial, poder e responsabilidade de transformar, de servir como pontes e achar não só essa parte de descobrir um ofício, mas de mudar uma situação. De novo, que eu falei do produtor gerar emprego, gerar saúde. A gente tá falando aqui de nutrição, economia. Ela lida com muita coisa. Quando você faz uma receita, você tem que ser apurado. Você quer desperdiçar o mínimo. Os problemas, eu acho que hoje a gente tem tudo muito em excesso. A gente desperdiça metade do que é produzido no mundo. Poderia ser diferente. O problema não é a fóbia, o problema é o desperdício. É o que se faz com isso. Então, eu acho que um chefe como o Diego, assim como muitos outros que estão na gastromotiva, eles têm o dever não só de preparar comida, mas de usar o alimento como uma forma de uma mudança. Acho que esse é o país que eu quero.